Olá, galera linda! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar aprendendo. E hoje nós tivemos a aula de ciência romana. Vamos ver qual a gente vai trabalhar na aula de hoje? Já vou te mostrar minha pergunta. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com ciência romana, regras da minha rua e da minha escola, certo? Com essa aula de hoje começada, vocês vão aprender a descrever características observadas em lugares diferentes, como moradia, escola, igreja, praça, lugares da sua comunidade de vivência, tá certo? Como servem essas imagens, crianças? Vejam as características de cada um, o que está sendo mostrado em cada um. E respondam pra mim, por que as regras são importantes? Pra que nesse ambiente, esse ambiente, aqui a gente vê uma cena extra de uma rua, acima uma escola, uma sala de aula, e acima uma casa, um infarto, um infarto, num coma uma casa. Será que nesses ambiente tem regras? Será que faz parte dessas regras? Ter lixo pelo chão? Ter coisas espalhadas? Acredito que não, porque as regras são muito importantes pra orientar o nosso comportamento em cada ambiente. principalmente clínico. As regras nos ajudam a convivir de uma maneira harmoniosa e respeitosa em sociedade. Mantendo aí uma boa convivência com o nosso pai, com o nosso amigo, com o nosso familiar, com o nosso professor, com o nosso vizinho, porque a gente está sempre convivendo com pessoas diferentes. e vamos passando por ambientes diferentes. E cada ambiente tem ali uma regra, tem uma maneira de se comportar. No lugar sem regra, a gente vai ver bagunça, desordem, tá? E pode acontecer também de ter brigas nos entendimentos, porque as regras não foram deixadas. Então, aí nessa rua, a gente vê lixo parado na rua. Aí na sua rua, na sua comunidade, as pessoas não deixaram o lixo parado pela rua, Isso é motivo de conflitos entre os vizinhos? E aí na sua rua, tivesse, por exemplo, uma regra numa placa, indicando ali que não pode jogar lixo na rua, Será que os vizinhos deveriam aprender, se comportar e não deixar mais o lixo espalhado? Que não era uma escola. E ainda vamos lembrar isso agora. E quando você ia prestesivamente a assistir as aulas na escola. Você lembra da velha que tinha lá? A sua professora deixava você jogar lixo no chão da sala? Deixava as festeiras e as cadeiras todas espalhadas? Ou não, era bem organizado. Ou num vírgula, ou numa fila, ou organizado por essa maneira. Em casa. A sua mãe, seu pai, os seus responsáveis. Eles te dão orientações do que pode fazer, do que não pode? Ou deixar de ser, né? Deixar com os brinquedos, deixar tudo espalhado. Dormir a hora que você quiser, acordar onde você quiser, sem nenhuma regra. Converse sobre as sortias com os seus familiares. sobre a importância das regras nos ambientes de convivência. Nós já falamos sobre isso em outra aula e hoje a gente vai retomar um pouco sobre isso aqui. Também devemos nos comportar da mesma forma nos diferentes momentos de convivência? O que vocês acham? Em casa, como é que a gente deve se comportar? A gente vai ver que em casa, cada família vai ter uma regra, uma nova maneira de se comportar. Isso não vai ser definitivo para todas as famílias que se comportarem na mesma vida. Não. Cada uma vai ter a sua própria regra. E geralmente as pessoas em casa ficam mais à vontade. Em casa, geralmente as pessoas costumam ficar de calça, usam roupas mais leves, ficam ali bem comportáveis. Isso não é o fim do comportamento que a gente vai observar em outros ambientes de convivência. Mas o importante é lembrar que a vida é uma sociedade cristã. Sim, regrim o espaço de convivência, como ser educado, retratar as pessoas com respeito. Isso ajuda a gente ter uma boa relação com os nossos colegas, com os nossos colegas. É importante que a gente demonstre a educação que a gente recebe aí dos responsáveis. Então, lhe vejo falar para a gente, bom dia, boa tarde. É lindo ser educado. É também uma forma de gentileza. É ouvir o outro com atenção, respeitar os meus velhos. Se você está ali em um ônibus ou em uma praça e tem alguma pessoa mais velha que está em pé, você pode ser desse lugar, tá? É que tem algumas regrindas, algumas normas de convivência, bem simples, que ajudam a gente a ter uma boa relação com as outras pessoas. A gente vai ter essa outra imagem. Na escola, como é que geralmente as crianças se comportam na escola? Na escola, as crianças vão com uniforme ou vão sem uniforme? Então, geralmente, na escola, as crianças vão com uniforme, tem um horário para começar a aula, tem um horário para sair, tem um horário para lanchar. que geralmente não lancha ali durante a aula, tenta guardar o momento, e isso? Eu sou algumas das negras. E nas praças, nos parques? Quais são as negras? Você, querida, você vai ser parte do responsável, do familiar, você pode chegar lá e sair correndo ou não. Você aguarda, vai acompanhando o seu responsável, e quando é edital, você pode brincar aqui. ali por perto, né, para que você não se atache, não se corra em um perigo, não se... E aí, o seu familiar, você vai se orientando, né, onde você vai brincar, como você vai brincar, para te proteger também. No alchanete, no restaurante, quando você vai, você percebe que as pessoas estão com a felicidade em volta à mesa, então elas, para comer, elas usam palheres, uma maculher, um garfo. Elas não usam as mãos para comer e nem falam de boca cheia, porque essas coisas são faltas de educação. Na biblioteca, uma outra nova que a gente vai ver as pessoas são velhinhas. E na igreja, qual é o comportamento que você deve pular? Então, o erro, em cada ambiente, é vendido um comportamento diferente de nós. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo falando sobre a cidadania para os crentes e as regras da família. que a gente pode conviver lá no meu entende. Bom? Oi, eu sou o Diego. O que você gosta de comer durante o recreio? Eu gosto de comer doces, frutas e hambúrguer. Na semana passada, houve um problema na fila da cantina da escola, aprendendo a seguir regras para conviver melhor. Durante o recreio da escola, havia uma fila para comprar algo de comer. Havia muita gente, a fila era muito, muito longa. Enquanto esperava, Nicholas entrou na frente do Beto na fila. Ele ficou com muita raiva. Gritou com Nicholas e eles começaram a brigar. Você acha que Nicholas poderia ter feito algo diferente? Vamos ver! Nicholas poderia ficar no final da fila, esperando sua vez assim como todos. Assim ninguém brigaria e todos estariam contentes. Você tem direito a viver uma vida livre de violência. trate os seus colegas com respeito. Você gostou da história de hoje? Não perca as histórias dos pequenos cidadãos. Então, o que é isso? Vocês acharam o vídeo? Aí a gente foi ver uma das regras do convivente que foi a questão fundamental para a gente conviver com a sociedade que é respeitar uma fila. A gente faz fila na escola e faz fila para entrar na sala, para o lixar, para ir para o recreio, para ir para a quadra, para a fila. Lá na comunidade você vê ali filas em bancos, filas em hospitais. Então, você não pode chegar na fila e passar na frente de uma pessoa que já está livre que tem que respeitar a ordem de chegada, as prioridades. nós vamos nos convivendo que, indefinite do ambiente ou da pessoa com que você está se comunicando, convivendo, o ideal é você manter o respeito. agora eu vou ver com vocês algumas regras de convivência na escola. Inclusive, nesse momento, você pode pegar o seu caderno e escrever essas normas, essas regras de convivência que você pode ver aí na escola. tá certo? Eu vou mostrar para vocês algumas regras que podem ser feitas tanto para convivência na escola presencialmente, quanto para convivência na escola, nesse momento que a gente está tendo aulas de notas onde você está vendo a lei com a sua computadora por meio de reuniões online, de um detectador, um celular. Certo? Então, o Deus Negras, eu ouço a professora com atenção. Isso é muito importante. É uma administração do respeito e também por meio dela, você vai aprender se você não ouvi com atenção e você não vai entender o que a professora está falando para você. Faça as atividades no dia para não deixar acumulado. Então, nesse momento que a gente está tendo as atividades não permitiais, a gente está recebendo as atividades em casa e tem um período para devolver para a escola. Isso é algo que você faça um dia ainda na data que aquela atividade foi prevista para que o dia do evangelho não esteja acumulado. Fique atento aos recados do grupo e aos horários de contagem da professora. Então, algumas professora fizeram grupos menos aplicativos de conversa como o WhatsApp e lá vão comunicando, fazendo postagens, dizendo se vai ser feito uma cirurgia, se tem algum recado ou não ouvido para os pais e é importante que você esteja atento para não perder nenhuma situação. Mas, no mundo online, é importante deixar o microfone fechado quando a pessoa for falar, porque se ficar aberto pode gerar ruído, microfone que é um barulho que acontece quando você se está falando ali antes que os seus microfones abertos na conversa ou não. Tá certo? Vamos ver também algumas regras de contagem é importante para a comunidade. Não deixar o lixo espalhado na rua. Escreva aí essas regras de contagem de contagem de contagem embaixo desse que o seu treino não for. Mas aí você vai escrever esse título Regras de contagem na comunidade. Combinado? E aí, se uma linha põe a outra aí do seu poder você vai escrevendo essas regras. Então, não deixar o lixo espalhado na rua. Não deixar o imal soco na rua. respeitar o limite de velocidade que a gente dá para ver isso. Agora, crianças, se a gente já viu alguns já grandes com o doce, e o ponto disso é importante, que a gente viva em harmonia, viva com respeito com a nossa relação social, vamos praticar esse conhecimento. Eu quero mostrar para vocês um jogo chamado Regras de contagem. Ele está disponível no site onde vai. Nesse vídeo aqui eu já estou mostrando para vocês. Tá? Vocês podem copiar o link, fazer uma foto de cadeira para acessar depois como é copiando o link. Aí, você navegar para você ficar depois. Eu vou mostrar agora como você pode brincar esse vídeo em casa com seus colegas, com seus familiares. É um jogo de verdadeiro ou falso. Vai passando ali as imagens e você vai clicar e vendo se é um comportamento correto ou se é um comportamento incorreto. atravessar a rua nesses carros vindo ali que não está liberado para ter deixe até gerrado incorreto. Isso. Parar no final é uma coisa correta. Então, quando você está ali no prêmio que está passando, tem que esperar passar o carro, né? Quando você está na rua jogar o lixo no lugar certo, vê ali, afastos do pedestre, afastos de cifra, não deixar o lixo escalar pela rua. Quando você terminar, vai conhecer a pontuação do seu jogo, mostrando ali que você assustou com seu terror. Então, a gente viu a saber algumas regras que são importantes no trânsito também, como, por exemplo, andar, ou atravessar a rua e pela parte do pedestre, esperar o carro passar, o final está liberado para o pedestre, não passar para o pedestre, o tipo de carro. Então, criançada, nessa aula de hoje, a gente viu a importância das regras de comunista na escola, na comunidade, em cada ambiente de vivência, igreja, escola, lanchonete, biblioteca, parque, cada vez exige da gente um comportamento diferente, exige que a gente siga uma regra e principalmente que a gente mantenha o respeito para as pessoas incordializadas, certo? Agora, a gente vai se decidindo e nos encontramos na próxima aula. bem, nos atures Obrigada.